Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma pergunta muito interessante que um aluno fez para mim e eu quero ler para vocês. Olha só, eu vou mudar aqui a visualização. Então está aqui. Esta é a pergunta que o aluno fez, o aluno que se autodenomina super, mas vamos focar aqui na pergunta. A única diferença na aplicação de find e filter é apenas a quantidade de elementos retornados? Nossa, muito interessante essa pergunta, especialmente, vou voltar para cá, especialmente porque eu nunca tinha pensado dessa forma, eu achei bem interessante. Então a única diferença de find e filter é que um retorna um elemento só e o outro retorna todos os elementos? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. Então eu vou vir aqui, vou trazer o meu Visual Studio, já deixei aqui criado um arquivo chamado test.js e já abri aqui o meu terminal. Muito bom, então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou criar uma constante aqui e vou atribuir essa constante, vou colocar o nome, e vou atribuir a ela um array, um array de números simples assim. Então vou colocar 1, 4, 5, 9, 10, 7, 7, agora sim, 1 e 3. Pronto, sem grandes problemas aqui, tá? Criei um array de números e aí, digamos que eu queira filtrar por elementos que sejam maiores do que 15, por exemplo. Então, se é filtrar, eu vou usar o método filter, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar const array 2, tá bom? E vou falar que este cara é o array.filter, desse jeito, e a função filter recebe por parâmetro uma função de callback que vai ser executada para cada elemento desse array. Ok? Então, vou colocar aqui, sei lá, um n, desse jeito, vou chamar cada número daquele de n, e ele vai retornar números maiores do que 10, né? Eu falei, então, vamos lá. Na verdade, números maiores do que 10 só vai ter 10, não vai ter nenhum. Vou colocar maiores do que 5. Então, vou colocar assim, ó, n maior do que 5. Se eu pedir para mostrar aqui console.log, primeiro eu vou colocar o arr2, e só para provar para vocês que nem o método filter e nem o método find vão manipular a array original, eu vou colocar a array original de novo ali na linha 7, na última linha do código, tá? Vou salvar esse código e vou vir aqui no meu terminal, npm, ou melhor, node, node-test.js. Opa, coloquei o nome errado ali, setinha para cima, setinha para cima mais uma vez, node-test.js. E está lá. Então, pedi para ele retornar números maiores do que 10, né? Desculpe, números maiores do que 5. Então, está ali, 9, 10 e 7. Embaixo, a minha array original está preservada, tá? Esse mesmo código, ele poderia, eu poderia utilizar, por exemplo, com o método find, tá? Então, se eu vier aqui, trocar filter por find, ele também vai receber uma função e esta função vai receber um parâmetro chamado n e ele vai retornar o primeiro elemento que essa condição for verdadeira, tá? No caso aqui, o primeiro elemento onde esta condição for verdadeira, que é o n maior que 5, será o número 9. Se eu salvar esse código e colocar aqui setinha para cima e testar, então está ali o número 9 e a minha array continua sendo preservada, tá? A minha array original continua intacta, tá? Então, a observação dele foi muito pertinente, tá? Enquanto o find, ele vai retornar o elemento, o método filter vai retornar mais de um elemento. Enquanto o find retorna somente a primeira ocorrência, o método filter retorna todos os elementos, tá? Que aquela função de callback retornou true, bacana? Mas tem uma implicação isso, porque às vezes utilizar o método filter para poder identificar se um elemento existe em uma determinada array pode nos dar um falso positivo. Quer ver só? Eu vou deixar aqui o find, tá? E eu vou fazer o seguinte If ARR2 Desse jeito Eu vou simplesmente colocar aqui no console Encontrou Com o find, certo? Encontrou com o find Se eu pressionar a setinha para cima e novamente aqui executar o código Ele vai me mostrar o número 9 Encontrou com o find, ou seja, ele entrou dentro desse bloco if daqui E logo em seguida mostrou a array original, tá? Só que também temos um pequeno problema Imagina que eu faça o seguinte, ó Find Eu quero encontrar o primeiro número que seja menor do que zero, tá? Ou melhor, menor ou igual, tá bom? Então, quero buscar um número que seja menor ou igual a zero Se eu colocar aqui, por exemplo, o "-1", e salvar e testar Deixa eu colocar a setinha para cima Então, tá ali Ele retornou "-1", e entrou no if, né? Então, ele verificou que esse ARR2 existe E mostrou ali, encontrou com o find Mas, o que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse aqui o número zero, né? A gente sabe que o número zero, ele é considerado falso, né? O valor dele transformado em boleano, ele vira um falso Então, se eu executar esse código, olha só Setinha para cima aqui no terminal Olha lá, o meu if já não passou, não foi executado, tá? Ele entendeu que o zero é um valor falso O meu código não foi executado, tá bom? Temos que tomar cuidado com isso Aliás, vou deixar um card aqui de cinco erros Ou melhor, quatro erros silenciosos Que podem acontecer no JavaScript, né? Em ambiente de produção Justamente por conta desse tipo de erro, tá? A gente imagina que um valor vai retornar um boleano Ou melhor, vai retornar true E ele é avaliado como falso Por exemplo, aqui sou eu que estou populando essa array Eu estou criando uma array de exemplo para mostrar Mas esses dados poderiam vir do banco de dados, tá? Então, a gente pode ter a impressão Que o código sempre vai retornar um valor Que vai ser convertido para verdadeiro, por exemplo E no final das contas, não Ele pode vir em falso Então, se quiser, dá uma conferida do meu outro vídeo aqui, tá bom? Mas muito bem O que eu vou fazer aqui? Vou voltar com o número cinco Ou melhor, maior do que cinco Maior do que cinco, agora sim Vou deixar desse jeito aqui, tá? Então, só para a gente relembrar aqui Setinha para cima E está lá, ele encontrou o nove E encontrou com o find Agora, o que acontece Se eu fizer isso aqui, ó Filter A gente sabe Que isso daqui vai me retornar um array Certo? Vai me retornar um array Com alguns números maiores do que cinco Se eu testar esse código Ele vai continuar Mostrando, tá? Encontrou com o find Deixa eu trocar isso aqui para filter Desse jeito Bacana Então, está ali Encontrou com o filter Mas, o que acontece Por exemplo Se eu fizer isso aqui, ó Quinze O que ele vai retornar, pessoal? O arr.filter Que vai me retornar Números que são maiores do que quinze Será que esse cara Ele vai entrar no bloco if Ou não Vamos testar? Vou salvar Setinha para cima E olha só Encontrou com o filter Por quê? Porque o retorno do método find É uma nova array E se não encontrou Nenhum dado Ou seja Essa função Sempre retornou falso Ele vai retornar um array vazio E um array vazio Convertido para booleano É true Por isso que ele entrou Ali no bloco if Tá bom? Então, se eu quisesse ter certeza De utilizar o método find E tomar conta De que ele não entre Por exemplo Num if Se não tiver nenhum elemento lá dentro Basta eu utilizar o length Se esse cara for zero Significa que ele vai ser avaliado como falso E a gente sabe que esse if Não vai ser executado Se eu testar novamente Tá lá Ele mostrou a minha array vazia E array vazia ponto length é zero Zero é considerado falso Sai fora do if Bacana, pessoal? Então, essa que é a grande diferença Enquanto o find Ele vai retornar Aquele elemento O elemento encontrado O método filter Vai retornar uma nova array Com os objetos Ou elementos Ou os elementos Que estavam dentro do array Onde o retorno da função de callback Retornar true Bacana, pessoal? E isso é interessante a gente perceber Por quê? Porque nesse caso Eu sei que o meu arr2 É um array vazio E se eu fizer isso aqui Find Agora Aqui Find O que vai ser mostrado No linha arr2 É undefined Por quê? Porque não existe nenhum elemento Onde o valor O número Seja maior do que 15 Se eu testar esse código E salvar Opa Aqui provavelmente é porque Eu estou Ah, sim Eu coloquei o ponto length Deixa eu tirar O ponto length novamente Isso aí E agora sim Novamente E está lá Como eu falei Undefined Se não encontrar nada O find retorna Undefined E se não encontrar nada O filter retorna Um array vazio Bacana, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar Uma dica bem rápida Eu achei bem interessante A pergunta do aluno Mesmo porque Eu nunca tinha pensado dessa forma E achei legal gravar esse vídeo Legal? É isso aí Um grande abraço Nos vemos no próximo vídeo Até mais